Sabe aquele chapéu de palha tradicional do homem do campo? Quem usa para as atividades diárias da lida do campo afirma que não há melhor. Hoje você vai conhecer uma produtora do município de Almirante Itamandaré do Sul que mantém a tradição da família de fabricar os seus próprios chapéus. Vamos acompanhar desde a colheita do trigo até a confecção do chapéu de palha. Vamos ver? Nós estamos aqui com a Dona Maria Bernardi acompanhando então o corte do trigo para a produção do chapéu de palha de trigo. O chapéu de palha de trigo, né Dona Maria, é um chapéu bem mais forte? Ele é forte, dura tempo porque ele pode até molhar e daí dura. Esses outros são uma palha fraca, não dura nada. Isso, então por isso que é importante a gente manter essa tradição de colher o trigo e de fazer esse chapéu pelo menos para a própria família para que a gente possa ter um chapéu melhor para utilizar durante o ano nas atividades, né? E daí também a gente pode fazer a aba grande do tamanho que quiser e se a pessoa quer uma aba mais grande ou menor, faz o tamanho que quiser. Para fazer o chapéu, Dona Maria, quanto de trigo a gente precisa colher? Porque depois tem que limpar a palha, sim, tem que ir escolhendo, vamos supor, aqui as mais bonitas porque essa é mais pequenininha no meio e daí tem que tirar toda essa parte. A gente quebra aqui no anozinho, se todo mundo vê, a gente ainda não sai. Quebra só aqui no anozinho e daí aproveita esse pedaço. Mas depois de limpa, toda limpa, um fecha assim, depois a palha pronta dá um chapéu. Um fecha assim? É, mas depois de limpa. Uhum. Estamos aqui com a Dona Maria Bernardi para ensinar o passo a passo do chapéu de palha de trigo. Como você faz, então, para limpar a palha de trigo, Dona Maria? Assim a gente quebra no primeiro anozinho aqui, puxa, daí sai a palha e fica essa parte aqui. Tem que ser palha seca para quebrar aqui o anozinho. Qual o próximo passo? Cortar aqui. Essa parte a gente aproveita essa. O próximo passo? É começar a fazer a trança. Daí vai sete palhas. A gente pega assim, vai dobrando ela as primeiras. Não deixar as pontas todas do mesmo comprimento, porque senão termina tudo junto depois. Seis. Vai dobrando assim, sempre passando a uma, por baixo de uma e por cima de duas. Assim, passa por baixo de uma, por cima de duas. Sempre a mesma. Faz devagar. Por baixo de uma, por cima de duas. E uma a cada lado, sempre. Importante, né, Dona Maria, que essa palha esteja molhada. Quanto tempo ela precisa ficar na água? Ah, isso não precisa muito, 15 minutos, meia hora, dependendo se a palha é muito seca. Tenho cuidado de pegar a trança pelo lado avesso e embaixo, onde é que é cortado os biquinhos aqui embaixo. Só aqui em cima vai ficar pelo avesso. Daí dobra assim, dá uma giradinha assim. E começar a costurar. Essa costura, né, é feita artesanalmente, né? E com quem que a senhora aprendeu a fazer, então, essa trança, a fazer os chapéus? Com a minha mãe, desde menina, a gente ajudava, porque a mãe não vencia a fazer sozinha. Então, daí, para fazer oito chapéus precisava muitas mãos para costurar, né? O pior é traçar. E que precisam várias mãos para colaborar e fazer essa peça, né, do chapéu de trigo. Sempre aqui tem que cuidar de girar, para não, ela não pode ficar muito amontoada aqui. Isto. Esta vai ser, então, a tampinha do chapéu. Do chapéu, vai sair um mini chapéu. Então, para fazer um chapéu assim pequeno, quantos metros de palha precisa? Uns de dois a três metros. Fazer assim para começar a descer. Virar, então, a trança? É, tem que ir virando assim para ela dar um formato de chapéu. Do chapéu. E esse chapéu, então, vai durar quanto tempo? Isso dependendo do cuidado da pessoa. Porque se tu usa, não usa na chuva, assim, daí ele dura bem mais. Começa a usar sempre na chuva, daí ele vai mufando, vai preteando, daí quebra mais fácil a palha. Isso não pode durar de um ano, a dois. Continuando, quantas voltas agora a senhora já fez ali? Nesse aqui tem cinco voltas, porque ele é pequenininho. Se é um chapéu maior, tem que fazer mais para continuar. Porque senão ele fica maior que o chapéu, mas mais tiras tem que fazer. Aqui agora tem que ir largando para começar a fazer a aba dele. Ah, daí vai juntando. É. Em cima para fazer a volta, fazer a curva do chapéu, né? Para descer a cabeça, digamos assim, se puxava, se arredondava. E aqui justamente é o contrário, né? Aqui tem que ir largando. 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 Para dar uma pequena abinha ao redor, né? É, para começar a aba dele. Com essa trança de palha de trigo, também dá para fazer cestos e caixinhas, né, Dona Maria? Dá para fazer outras. Vocês tinham o costume de fazer outros objetos? Nós fazíamos cestas de palha. A gente, italiano dizia, exporta a cesta de palha. Eu ainda tenho uma, tá bem velhinha, mas ainda eu tenho uma. Vamos fazer o acabamento aqui sempre, cuidando o lado que começou. Começa aqui, daí tem que acabar aqui, porque senão aqui fica uma tira mais estreita e aqui uma mais larga. Então, aqui a gente vai costurando. Feito o chapéu, então. Feito o chapéu. Está aí. E assim, nós terminamos o nosso trabalho das palhas de trigo, fazendo, então, o chapéu de palha de trigo. Dona Maria, mostre-nos como ficou o chapéu. Esse é o mini chapéu que eu fiz hoje, bem pequenininho, daí tem para fazer maior. Esse aqui é para uma pessoa de utilizar. Essa é a minha, a cesta, que é antiga, mas ainda eu tenho ela. Vou segurar ela para a recordação. Isto, estes são alguns dos produtos feitos com palha de trigo, vindos da propriedade da Dona Maria e do seu Rosalindo Bernardi. E aí E aí E aí E aí